Bom dia, amores! Como é que vocês estão? Então, chegamos aqui em São José do Rio Preto agora, saímos de lá, era 5 horas da manhã, acordamos às 4, mas chegamos bem, graças a Deus. A gente veio cedo, né, por causa do sol, mas ainda peguei um pouquinho do sol, viu? Sol quente. Mas a gente chegou bem, graças a Deus, já tá tudo certo. Nossa viagem foi maravilhosa, um sucesso. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só tava por esse feijão da Anne, gente. Vim aqui justamente pra comer esse feijão, mas olha só o banquetão que ela fez, olha isso. Ah, hoje eu tô no paraíso, né? Olha só. Tava com o desejo real desse feijão da Anne. Olha quem tá aqui encaricendo minha barriga, gente, ó. Um, dois... O que tem aqui na barriga da tia? Aqui é o bebê. Tem um bebê? Sim, é um bebê. Um bebê, né? Assim na garganta. Tem? Tava com o bebê? Tava com a